Esse Meetup faz parte do calendário do programa incubador de projetos para negócios inovadores. Então ele observa uma sequência do ciclo de pré-aceleração que nós estamos impondo para esse oitavo ciclo. E justamente nesse ponto que eles precisam tomar decisões, executando o primeiro MVP a partir das interações já feitas com esses potenciais clientes. Então é muito importante, foi bastante produtiva essa troca, a riqueza disso, para justamente eles consolidarem tudo aquilo que eles vêm produzindo, vêm trabalhando junto conosco nesses últimos três meses, para de maneira assertiva atingir o mercado com MVP e poder iterar esse MVP, poder reconstruir até o ponto de de fato virar um produto, uma solução e gerar o faturamento que toda startup precisa ter. Fiquei muito feliz pelo convite para participar desse evento. Eu acho que é uma oportunidade fantástica para a gente poder compartilhar um pouco do que a gente vê, não só no Brasil, mas fora do Brasil, em trabalhos com empresas grandes, empresas de pequeno porte, de médio porte, e a gente poder vir aqui nesse espaço informal, bastante acolhedor e poder compartilhar um pouco dessas experiências, inclusive ouvir outras experiências do pessoal que participou aqui junto comigo do grupo de discussão, os convidados e o pessoal que veio aqui para assistir a nossa discussão. Então foi muito legal também poder absorver um pouco e enxergar um pouquinho do dia a dia deles, da experiência que eles têm e como que a gente pode resolver esses problemas que não só startup tem, mas outros tipos de empresas, tamanhos de empresas podem estar passando pelo mesmo problema. Então, uma oportunidade fantástica. Recomendo que as pessoas busquem esse vídeo, esse conteúdo, assistam, compartilhem, para a gente poder acionar e compartilhar e, claro, contribuir com outras pessoas, outras empresas. Contribuição principal é mostrar que as metodologias ágeis servem não só e principalmente para acelerar o processo, mas para que as pessoas mudem o mindset das pessoas, delas mesmas, e mudarem o jeito de agir e com o jeito delas mudarem os próprios processos dentro da cabeça dela e dentro da empresa. Todas essas dúvidas acontecem no dia a dia. A gente é procurado justamente para saber o como mudar o seu mindset, o como usar design thinking, o como o design thinking impacta, o como as pessoas não gostam de usar termos, o como as pessoas não entendem como o processo funciona e como não conseguem implementar isso com pessoas. Se é feito de pessoas para pessoas e pessoas não entendem. Então é muito louco essa situação. É bastante interessante trazer outras visões de outros profissionais. Por exemplo, a gente tinha um profissional, o Ed, ele vem do meio acadêmico e mercado, então ele tem o pé nos dois lados. Então é importante trazer diferentes pontos de vista para o mesmo contexto para a gente poder discutir e trazer de maneira ampla para a galera das startups o que é mito, o que não é mito, porque no final das contas a gente absorve muito conhecimento que está no mainstream e muitas das coisas que são faladas, tem muita bullshitagem, tem muita coisa que não é a real. Então no tete-a-tete, um meet-up assim, onde as pessoas se encontram, a gente consegue aprender muito mais do que de repente lendo alguma coisa ou ouvindo alguma coisa de alguém que está sentado dentro de uma sala com ar-condicionado. Eu acredito bastante que todos têm coisas incríveis para falar. A diferença é que a gente está aqui e as pessoas estão ali. Mas se a gente trocar, as pessoas têm coisas incríveis para a gente escutar, sabe? Então é importante a gente escutar, além das experiências deles, para a gente que trabalha com métodos ágeis e inovação no geral, a gente entender quais são as maiores dúvidas e necessidades desse público de startups. Porque nós trabalhamos com startups. A minha empresa, a Fento, eu e o Heitor, a gente acelera as startups do programa Startup SP. As 15 startups, a gente roda um processo muito rápido, que são os processos ágeis, para repensar o negócio deles. E é importante para a gente, nessas interações, entender quais são as reais necessidades, para a gente entender também como a gente adapta o que a gente faz para eles. Então é super rico e importante esse tipo de interação. Não basta a gente só ler, só consumir conteúdo, a gente tem que estar conectado a uma comunidade que tenha passado por experiências da própria pele. Então a gente, nossa, consigo pensar em casos de pessoas que consumiram cursos, consumiram livros e no momento de um projeto existiam outras pessoas da equipe que não tinham essa mesma formação teórica, acadêmica, mas estavam sempre em proximidade de pessoas mais experientes ou participaram de projetos de uma forma mais passiva do que ativa e que tinham muito mais valor para impartar e para poder desenvolver naquela situação do que as pessoas mais do conhecimento teórico. Então acho que isso aqui é fomentar o ecossistema, e é trazer pessoas que já apanharam para preparar também as pessoas que vão com certeza apanhar nessa jornada. Não só das pessoas que estão perguntando que teoricamente existe essa relação virtual de mentor-mentorado, né? Ah, eles estão perguntando porque querem saber alguma coisa da nossa experiência, mas também as pessoas que estão aqui na nossa volta, né? O professor, eu vi o que ele falou, é incrível. E fiquei super feliz de ouvir isso, né? Uma pessoa que é super experiente, do meio acadêmico, cheio de chancelas, cheio de títulos, e também do meio corporativo, falando justamente para Desconstrua, sabe? Desconstrua, e eu gosto muito disso, porque tem muita gente que consome com conhecimento e quer vomitar conhecimento nas pessoas. E uma coisa que eu falo é, você só atinge maestria em alguma coisa quando você entende por que você usa e você se sente confiante em poder alterar aquilo e descobrir se aquela alteração, se aquela mudança vai dar certo ou vai dar errado. E aí E aí E aí E aí